A balada é na EA Sports, está na conta do FIFA, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. As emoções da Bundesliga, você acompanha aqui com a gente, temos disputa por mais três pontos logo mais. É Bayern de Munique e vai Leverkusen. Vilani, eu espero que os jogadores entrem em campo determinados a proporcionar um bom espetáculo. O Bayern de Munique escalado confirmado na tela. Neuer no gol, Pavar é titular com Alfonso Davies, são os laterais. Sané aparece com um mané, um de cada lado. E para fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. A gente escala para você o Bayern Leverkusen. No gol, Radek. Demir Beita escalado com Marangues pelo meio e o time entra armado com apenas um atacante. É Caio, foi por pouco que o Borussia Dortmund não tirou o título das mãos do Bayern de Munique e da Bundesliga em 2019. As campanhas foram muito parecidas, Vilani, coisa rara. O Bayern teve 24 vitórias, seis empates. E o Borussia, 23 vitórias e sete empates. Dois pontinhos só de diferença. E a bola rola, começa o jogo para você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Caio, a gente sabe o quanto eles gostam de pressionar a saída de bola e forçar o erro, mesmo fora de casa, Caio. Eu acho ótimo, mas se essa marcação lá na frente falhar, pode deixar a defesa um pouco exposta. Ou cansar demais o time. Sané, Chupumotin, Kimmich, Guretschka. Olha, o replay reforça a sensação que eu tive na hora. Tudo bem que a bola foi rente atrás, mas eu acho que o goleiro podia ter fechado melhor o ângulo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Tapsoba. Aranguiz. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Thomas Miller. Thomas Miller se manda com a bola. Não deu em nada, a bola fica com a defesa. Bola de pé em pé para tentar envolver o adversário. Keren Demirbay. Keren Demirbay. Hernandez. Thomas Miller. Um, dois, não está mais comigo. Baird Munique trabalha a bola de bem em pé. Miller. Gool! Mané! Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E daí saiu uma batida colocada por baixo, que sempre dificulta muito qualquer tentativa de defesa. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 2 a 0 no placar. Diaby. Wirtz pega nela. Vai carregando no ataque. Paulinho. Tocou mal, direto na marcação. Retomam a posse. Envia a bola para correr. Cochilou, o cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Entrada limpa. Precisa. Retoma na boa. Boa bola do Miller. Chega para desarmar na área. Chique. Diaby. Moussa Diaby. Chega bem na área e corta. A torcida está vendo o time ficar menos tempo com a bola. E mesmo com essa postura mais reativa, está ganhando o jogo. Tem uma estratégia bem definida. Eles perdem a posse. Mané. Toque errado, entrega para a zaga. Paulinho. Perde a bola. Se tem campo, ele carrega. Pode vir, bola na área. Chupa um motinho. Kimmich. Dividida, limpa. Na bola, retoma. Tapsoba. Tapsoba. Diaby. Keren Demir Bay. Vão girando a bola de um lado para o outro como limpador de para-brisa. Pressão. Recupera a bola no ataque. É arremesso para o banho de Munique. Goretzka. Kimmich. Benjamin Pavard. Kimmich. Tomas Miller. Chupa um motinho. Corta o cruzamento ainda na fogueira. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. 2 a 0. A sua avaliação, Caio. Está aí na tela um dos destaques do time. Dá para ver a diferença que ele faz no meio campo com essa imagem aí, Vilani. Está se movimentando bem, buscando o jogo. Isso sem contar aquela assistência. É uma das grandes referências do time. Autoriza o árbitro. Segundo tempo. Bayer vai vencendo. Vamos nessa. Goretzka. Kimmich. Mané. Kimmich. Chupa um motinho. Sané. Miller. Tenta proteger. Usa o corpo. Corredor livre na lateral. Daí dá para levantar. Protege. Divide. Sai, faísca. É. Pênalti. Não dá para reclamar. Vai sair. Não, não. Não vai sair o cartão, não. A arbitragem acertou no pênalti, Vilani. Mas eu concordo que acabou faltando o cartão aí. Juizão. Penalidade para voltar para o jogo. Não. 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 Olha o replay. O goleiro escolheu um lado, mergulhou e aí ele só teve o trabalho de bater no meio do gol. De olho no placar. Dois a um. Alfonso Davies. Kimmich. Sané. A bola sai na linha de fundo. O árbitro confirma escanteio. Dá até para ampliar. A defesa se fecha. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Para eles o pênalti foi claro e por isso estão reclamando. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Vem o escanteio do Kimmich. Rinabri recebe. Vem o escanteio. Pode vir a bola na área. É o replay do gol de pênalti na tela da EA Sports. Deu de chape. Praticamente recuou a bola. Rasteirinha no meio. Se arriscou nessa, hein? Bateu. Escanteio curto. Miller. Eles ganham um novo escanteio. O escanteio. O escanteio. O escanteio. O escanteio. O escanteio. O escanteio. Cobrou na área. Afasta. Arrepio o escanteio. Opa, jogo parado. Impedimento claríssimo. Acha que é o Michael Jackson. Moonwalker. Manja, Caio? Aí calculou mal, né? Se afobou. Tinha que ter esperado um pouquinho mais pra soltar a bola. Chega aqui, Mishikorta. Recebe Miller. Divide na própria área. Moussat Yabi. Demir vai. Cheg. Vai descendo Leverkusen. Arangues com a bola. Chega bem na área e corta. Kimmich. Chupumotin. Mané. Mané. Mané avança pro gol. Frio. Desarba dentro da área. Chega. Tocam de lado com paciência, esperando a brecha pra empatar. Tenta proteger a bola. Miller. O Bayern desce pro ataque. Abre. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. A bola. Tocam de lado com a bola. Abre, o fio Leverkusen. Abre, o fio Leverkusen. Abre, o fio Leverkusen. Not por la fio. Die unha 20. Chegas de Leibến. Real de bloca. Din número 15. Julian Paul Gantling. Diaby. Moussa Diaby. Kerem Demirbay. Leverkusen vai subindo para o ataque. Dá para levantar na área. Demirbay. E tem cruzamento para trás. Opa! É só tiro de meta. Habilidon na veia a cada oito horas. Habilidon na veia a cada oito horas. E tem cruzamento para trás. 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 Goretzka. Kimmich. Lá vem o Banger de Munique para o ataque. Miller. Vai fazer para matar. Rinabri recebe. Miller. Bate preciso para acabar com o sufoco. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Ainda no contra-ataque. Que chance para empatar. Marcação alta. Pressão na saída de bola. Paul Gartlinger. Ainda tem jogo. Olha só. Descendo para tentar o empate. Rinabri. Teremos mais dois minutos para a bola parar de rolar. Tocando a bola de pé em pé. Time bem entrosado. Dá nisso. E mostrando um futebol de altíssima qualidade. Para o toque de bola é preciso. Tem pressão. Tem pressão. Não dá espaço. Acabou. Fim de jogo. Vitória do Banger de Munique. Uma vitória magra. Com muita superação para segurar o placar no final. Guga. Vale pelos três pontos na liga e também para dar confiança para o grupo. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? Eu aprovo a atuação dele sim, Vilani. Pelo gol que ele marcou e pelo protagonismo na vitória. Foi bem hoje. Foi bem hoje.